Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje vou passar para vocês a receita completinha deste delicioso bolo de mousse de chocolate. Vem comigo então, vamos lá? Nosso recheio é super fácil de fazer, a gente precisa apenas três ingredientes, que é 400 gramas de chocolate ao leite. Esse chocolate, como é para recheio, precisa ser o chocolate nobre. 200 ml de chantilly já batidos e 200 gramas de creme de leite. Primeiro eu vou misturar o creme de leite no chocolate, formando aí a nossa ganache e misturar bem, para só depois acrescentar o chantilly e também misturar. Mas primeiro a gente mistura bem o creme de leite no chocolate. E agora é só acrescentar o chantilly, 200 ml batido. E o nosso recheio já está prontinho. Você pode levar na geladeira para pegar firmeza, mas como eu tenho certeza que esse recheio fica firme, eu já vou colocar na forma para a gente prensar o bolo, assim molinho mesmo. E daí até amanhã então ele já vai ter firmado já pronto no meu bolo. Mas por garantia, se você ainda nunca fez e não tem confiança, leva duas horinhas na geladeira esse daqui, que você vai ver que ele vai ficar bem firme. Ó, agora ele está meio molinho por causa do chocolate, né? E o chocolate sempre vai dar uma firmada depois, tá? Então eu já vou montar o bolo com ele assim mesmo, porque eu tenho certeza que ele vai ficar firme. E daí eu já deixo o bolo prensado na geladeira até amanhã e a gente vai estar fazendo juntos aí depois a decoração do bolo, tá? A massa eu já deixei pronta, é o meu pão de ló de chocolate com emulsificante, já tem receita no canal, eu vou deixar o link na descrição, mas como eu falo sempre para vocês, vocês usam a massa da sua preferência, tá bom? Vou montar dentro da minha forma, a forma de 20 por 10 de altura, essa forma é lá da Rapiza Formas, você pode comprar lavulsa ou você pode comprar no kit, né? Que vem 5, 6 formas. Não uso mais nem o plastiquinho, nem nada para forrar, eu coloco diretamente aqui o meu bolo e vocês vão ver que dá super certo, depois é só tirar com calma, passar uma faquinha na lateral que sai inteirinho o nosso bolo, tá bom? Eu tô fazendo sempre assim agora, descobri uma vez que dava certo e gostei. Tô molhando aqui com leite apenas, esse recheio ele é bem chocolate tudo, fica bem docinho, mas também a calda, vocês usam a calda de preferência de vocês. Vou colocar o... Olha só, enquanto eu fui separar a massa e a caldinha, ó, o meu recheio já endureceu, fora da geladeira, tá? Pra vocês terem uma ideia que pode confiar que ele fica bem firminho por causa do chocolate, né? Então espalha bem aí, vou pegar uma colher pra ajudar. Se vocês já me acompanham, vocês sabem que eu gosto de colocar bastante recheio, né? Esse recheio ele é bem levinho, bem levinho mesmo. Então, o bolo vai ficar grande, mas não vai ficar pesado. E essa é uma nova versão do mousse de chocolate. Se você já assistiu o meu mousse de chocolate que tem no canal, que já era delicioso, agora eu coloco mais chocolate, menos chantilly, fica mais chocolate tudo, mais delicioso, tá bom? E vamos fazer mais uma camada de recheio, antes de levar na geladeira. Coloca o último disco de massa molha e daí na parte de cima, assim, a gente coloca um plastiquinho pra fechar, tá? Pessoal, não pode levar aberto na geladeira, não. Tem que fechar, mas só na parte de cima daí que eu coloco. Mas vocês podem estar fazendo na forma tradicional, passar o plastiquinho antes e tal, se vocês preferirem. E agora eu vou levar na geladeira, então, de 6 a 8 horas e depois a gente volta pra estar confeitando este bolo. Agora vamos desenformar, ó. Pega uma faquinha tradicional e passa em toda a volta do bolo. Eu passo duas vezes só por garantia, pra soltar bem, tem que colocar bem lá no fundo, tá? Porque senão a parte de baixo não solta. Então, bem no fundo da forma, coloca a faquinha e vai passando com cuidado na lateral, que vai soltar o nosso bolo, o nosso recheio. Aí eu venho e coloco na bandeja. Coloco a bandeja em cima e viro. Daí agora é só subir devagarinho, tá? Também não pode arrancar de uma vez por toda, de uma vez só, né? Sobe devagarinho que daí o bolo vai ficando. Bem devagarinho, bem de buenas. E olha aí, nosso bolinho sai perfeito. E olha só, sai inteirinho, não precisa se preocupar. Minha cliente pediu um bolo verde, então eu já bati o chantilly na corzinha verde, olha só. É o verde hortelã. E já bati o chantilly junto com o corante, tá? Então eu vou passar uma camadinha aí, uma camada meio generosa em todo o meu bolo. E depois a gente vai trabalhar com calda de chocolate. Então eu vou só cobrir ele todo aqui e já volto com a decoração. Passei então uma camada de chantilly, ó. Vocês viram que eu passei uma camada bem generosinha, tá? Porque eu não vou estar trabalhando com o bico de confeitar. Mas também não alisei super bem não, porque eu ainda não consigo alisar perfeitamente. Mas assim já vai ficar bem bacana. E agora nós vamos preparar uma ganache pra poder estar colocando aqui em cima do bolo. Pra ganache eu tenho aqui 200 gramas de chocolate nobre e 100 gramas de creme de leite. Eu vou levar no micro-ondas de 20 em 20 segundos até que ele se derrete por completo. E depois a gente deixa esfriar um pouquinho antes de aplicar no bolo. Coloquei minha ganache num saquinho, fiz um furo bem pequenininho e nós vamos gotejar aqui na lateral. Faz um movimento de zigue-zague, ó. Sobe e desce pro chocolate dar essa escorrida em pequenos picos, ó. E daí depois a gente vai cobrir todo ele com o restante da ganache, tá? É um movimento bem simples, a gente já fez em outros vídeos, né? Vários, eu uso muito esse trabalhado com chocolate. É só apertar e zigue-zague. Saquinho plástico, um plástico um pouco mais grossinho, se for muito fininho ele pode estourar na hora que a gente aperta. Mas também não precisa ser muito grosso não, tá? Pode ser qualquer saquinho aí, desde que você não aperte com muita força. Que aqueles bem fininhos, eles podem estourar na hora que a gente aperta, né, ó. Então, fiz isso em toda a volta e vou colocar um tanto aqui na parte de cima, tá? Essa eu vou colocar com a colher mesmo. Só pra cobrir bem de chocolate, como ele é mousse de chocolate, né? Fica maravilhoso. E bem chocolatudo. A cliente gosta de chantilly e pediu pra fazer no tom de verde, né? Que o aniversariante gosta de verde. Então, a gente junta tudo e faz uma coisa deliciosa e linda. Vou colocar um pouco mais ali pra cobrir bem. Na parte de cima, vai colocando devagar, que é pra não escorrer mais pra lateral daí, tá? Se a gente coloca muito na parte de cima de uma vez só, acaba escorrendo pro lado e daí perde esse efeito que a gente fez, tá? Acabou da baciazinha, vou completar então com o que eu tinha no saquinho. E ajudo novamente com a colher. Chocolate, além de delicioso, ele sempre dá um destaque no bolo, né? Todo bolo que tem chocolate chama a atenção. Olha só! Pra fazer o acabamento, eu tô aqui com o B com o M, o mesmo chantilly verde que a gente usou pra cobrir o bolo. E vou tá trabalhando apenas conchinhas aqui na borda, ó. No rodapé, ó. Pequenas conchinhas no rodapé. E um detalhezinho na parte de cima também. Então, eu vou fazer isso em toda a volta do meu bolo, ó. E na parte de cima, com o mesmo bico e o mesmo chantilly, eu vou só fazer o movimento de torcidinho, ó. Só não muito na beirada, senão ele acaba escorrendo com o chocolate, tá? Um pra lá, um pra cá. Um é pra fora, um é pra dentro. Como é um bolo pra homem, né? Não vou enfeitar muito também pra não ficar exagerado. Um pra lá e um pra cá. E por último, mas não menos importante, vamos jogar umas raspinhas de chocolate aqui no centro. O mesmo chocolate que eu usei no recheio, o mesmo chocolate que eu usei na caldinha, ralei. E vou colocar aqui na parte de dentro. Finalizando aqui o nosso bolo. Mas, claro, você vai decorar aí de acordo com o seu gosto ou com o que o seu cliente estiver pedindo, tá bom? E tá aí o nosso bolo finalizado. Esse bolo fica com o peso final de 1,8 kg. Varia aí de 1,5 kg a 1,8 kg, que vai depender da decoração e da camada de recheio que você utilizar, né? Vocês viram aí que eu coloquei um recheio bem generoso. E ele ficou com 1,8 kg. Se você colocar um pouco menos, vai dar um pouco menos. Se você rechear mais ou depende da decoração que for fazer, pode dar até uns 2 kg, tá bom? E era isso que eu tinha pra hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês façam aí também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!